E hoje o Júlio e a Aline estão aqui, diante de Deus, diante de todos nós, para assumir um compromisso, e esse compromisso é o compromisso de fé. E hoje o Júlio e a Aline está aqui, de repente de todos nós, para assumir um compromisso de fé. Um dia para o outro e vivemos uma modificação. Um dia para o outro e vivemos. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. Oh, it'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.